O programa Mais Negócio da Prefeitura de Uberlândia vai movimentar o comércio nos bairros. Veja como você pode ajudar. Primeiro, mande um zap para a Prefeitura no 997740616. Na opção 8, aparecem os segmentos do comércio do bairro que você digitou. Mercado, alimentação, saúde, lojas, agro, serviços, hospedagem. Você escolhe onde comprar, com endereço, horário de atendimento e contatos. É simples, fácil e gratuito para usuários e empresas. E você, comerciante, cadastre-se no Mais Negócio e divulgue seu produto ou serviço. Seja solidário. Em tempos de Covid, compre de quem está mais perto de você.